Olá amigos, aqui é Aquele Cara e hoje eu trago pra vocês mais um lançamento pro canal, dessa vez Trackmania, com agradecimento pra Ubisoft e também pro pessoal do meu trabalho no Voxel, se você quiser, dá uma conferida lá no site do Voxel que tem minha análise completa desse jogo também, obviamente eu tô gravando antes dele ir ao ar, tô aqui pra conhecer o jogo junto com vocês, eu joguei bem pouquinho do treinamento, a gente vai passar por isso também, botei ali meu perfil, você pode escolher até a região que você mora, ó, tá aqui o, aquele cara YT, minha conta, nenhum troféu, aparentemente eu peguei uma posição no rank sul-americano, você viu que tem nosso carrinho brasileiro ali, ó, então vamos botar ele em ação, vamos passar pelo treinamento que eu acho que é uma boa deixa pra gente pegar aqui o base, você viu que eu fiz três corridinhas aqui, vamos partir do começo e daqui a gente parte em diante e olha outras corridas, porque a graça pra quem nunca jogou um Trackmania é que como o nome mesmo já dá a dica, já deixa bem claro até, o foco todo tá nas pistas, então é um jogo bem de time trial pra você se desafiar a virar um mestre em todas as pistas, tanto que os controles são bem simples, até demorei um pouco pra começar a acelerar aqui, dei bobeira, acabei vacilando, saiu meu fantasma ali na frente, vamos deixar ele mesmo, ó, piorei meu tempo, não foi dessa vez que eu peguei uma medalha de ouro, já vamos indo pro próximo mapa, sei que aparece circuito bem curtinho, eles vão ganhando complexidade pouco a pouco, porque você tem diferentes terrenos, ó, aqui a gente já vai ver uma aderência diferente, você vê que levanta um pouquinho de poeira, que a gente corre, freia errado, são fantasmas isso aqui, eu cheguei a fazer umas 10 a 15 voltas nesse aqui, tentando melhorar o meu próprio tempo, então não é à toa que são fantasmas que estão bem, mas normalmente na primeira vez que você corre, e é quase o que eu tô fazendo agora, você vê que esse aqui, se eu me lembro bem, é um que o carro desliza pra caramba, você tem diferentes superfícies, diferentes aderências, sabe que esse aqui a gente vai melhorar? Ó, agora passamos o nosso fantasma, melhoramos o nosso tempo ali, mais de meio segundo, que a gente tirou ali, excelente, e agora vai começar a ter mapas novos pra mim, mas aqui você treina pra conhecer justamente as diferentes superfícies, pegar os controles, porque você funciona só na base do acelerador, freio, esquerda e direita, você não tem muito mais aqui no caso, ó, errei, fui punido, vai ter que mandar recomeçar, só a gente apertar ali o backspace, já foi, o carro foi isolado, porque é graça você tentar sempre, como eu falei, se aprimorar, fazer o melhor tempo possível, fazer esse mesmo fantasma ali, sendo isolado, uma péssima volta, que pelo menos aqui, a gente conseguiu completar, então vamos lá, vamos tentar refazer isso aqui, porque não veio medalha nenhuma, foi uma medalha pelo menos de bronze, seria 10 segundos e meio, vamos lá melhorar, vamos tentar aqui, ver se a gente consegue superar o nosso fantasma, fazer com mais calma aqui, pra não ser isolado, ó, vai ter um pouquinho melhor, vai ter medalha já, será? Não, um pouquinho acima, 10 e meio, vamos lá, a gente tem que, uh, tem que tirar muito pouco tempo aqui, ó, vamos lá, só tirar 6 décimos, não, 6 centésimos, aí a gente já conseguiria uma medalha ali, eu acho que eu pulei melhor, vamos lá, agora vai, foi, 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 isso aí, ó, 9 e 21, já foi direto pra medalha de prata, então, maravilhoso, vamos pro último tutorial aqui, pra gente não ficar fazendo só o treinamento, que aqui a gente vai conhecer os primeiros 30 minutinhos, por aí, de gameplay, então mais um treinamento, já fica de bom tamanho, que a gente passa por outros modos, como eu falei, o foco em pistas, então a gente tem, ó, passando pelo loopzão aqui, vambora, Chegou? Foi, ó, 10 e 78, medalhinha de prata, legal, bom pra gente ver ali a perspectiva em primeira pessoa, virada insana ali, ó, ó, o replayzinho passando, como até bem, legal, mas o foco, o jogo tem um grande foco em comunidade, então a gente tem aqui, ó, campanhas de clubes, que a gente pode jogar pistas de outros jogadores, quando eu olhei, ó, tem ali, tem coisa de Mario, Mario Kart, depois a gente olha isso aqui, que eu acho que vai ser divertido, e aqui pra cima, a gente tem já pistas em destaque, porque tá tendo isso aqui, eu cheguei a olhar no manual de review, sei que eu corri um pouquinho, a cada 3 meses, aparentemente, eles mudam a temporada e a gente pode correr coisas diferentes, vamos ver essa pista aqui, porque eu nunca joguei nela, então acho que vai ser divertido a gente conhecer um outro circuito que pode ser excelente, pode ser uma porcaria, sempre tem essa variável quando você tá jogando TrackMan, você nunca sabe o quão divertida a pista vai ser, você pode gastar um tempão tentando melhorar o seu tempo numa pista muito ruim, ou até de cara jogar uma pista excelente, conseguir uma ótima marca e tocar adiante em outra, depende muito da sua sorte e de como você vai fazer a curadoria de conteúdo, mas é legal que vocês viram que tem os placares de liderança, tem bons motivos pra você ficar revisitando as corridas de novo de novo, então isso aí pra quem gosta de Time Trial acho que parece bem divertido, vamos ver agora aparentemente terminou de carregar essa aqui circuito maior, mas parrudo a gente viu lá no treinamento só umas pistas curtinhas a gente pode jogar sozinho ou contra adversários, vamos botar contra adversários então, pra gente ver como é que fica, ver como é que estão os outros carrinhos em em ação, se ele vai conseguir encontrar ou não deixa eu até ver o que a gente vê ao vivo aqui, ó já botou outros fantasmas, aí já dá uma graça maior que a gente tem, não tem o nosso fantasma mas tem o fantasma do outro pessoal que já tá testando o jogo, já jogou ele online deixaram as marcas ali registradas agora a gente tá aqui correndo contra eles também então fica aí a a adrenalina não tem a opa ih caramba, o carrinho, ele desvira sozinho foi fim de corrida pra mim acho que a gente tem que mandar voltar, né é vamos lá pegou daqui, já tô jogando de novo vamos tentar não fazer o nosso pobre carrinho virar de novo correr com mais cuidado vou dar com a quina aqui aqui tem uma plataforma turma, beleza oh você vê que essa pista aqui tá com o visual já bem mais completo, encorpado que a outra turma aí pulão vai dar pra passar essa argola também eee caramba, o jato aí, tudo planando aqui vambora, 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 vambora virou um Tony Hawk pro Skater quase olha como a gente isolou nosso carrinho coitado onde é que ele vai vamos esperar ele cair aqui coitado pelo menos eu acho que ele não quebra só não tem pra onde correr mais mas vamos lá volta aí do checkpoint aí ó tubo rei a toa vamos dar uma acalmalha aqui tentar fazer mais devagar isso pronto agora sim a gente não não despencou ali e acabou a corrida corrida bem divertida isso aqui vocês viram que ganhou complexidade ou tô no top 8 South America ali não, não é que ele é o top 8 da América do Sul tem que abaixar um pouco mais meu tempo 30 segundos vamos lá vamos tentar mais uma vez aqui que a gente bem ou mal tem que reiniciar duas vezes ali foi bem feio talvez correndo um pouco mais safo aqui a gente consiga pegar a medalha seria legal vamos lá depois a gente começa a olhar coisas de comunidade também do que eu olhei do jogo o que eu achei a princípio o mais questionável e chato é o modelo de monetização que eles usaram porque tem se eu entendi certo parece que são 3 tiers de conteúdo pra você tem a versão starter que você não tem o editor de pista não pode fazer nada além de participar de corrida e aí só na club que você ganha acesso a tudo certinho pra poder mudar a skin do carro pra poder fazer tudo então achei estranho imaginar você ter que comprar passes anuais pra poder jogar e ter tirar proveito de tudo num jogo que é tão voltado pra comunidade que precisa que o pessoal esteja produzindo coisa bom que vem a nossa medalha aqui eu vou vou aceitar ela de bom grado pra mim que tá de bom tamanho essa pista aqui já deu pra divertir ficou marcadinho ali nosso resultado você vê que dá pra filtrar por região até por acaso eu peguei o top 1 gostar que não tem muita gente do do Rio de Janeiro aqui jogando então ok vamos ver aqui tem pista do dia também vamos dar uma olhadinha nela depois a gente salta pra pra comunidade pra ver como é que ficou deixa eu ver até como é que ele carrega o que vai acontecer como eu falei estou descobrindo o jogo em alguma medida junto com vocês pesquisei bem pouquinho mesmo então vocês estão vendo o loading quanto que ele demora aqui em tempo real beleza aqui ó eu tinha chegado a fazer duas corridas aqui ah tá aqui o criador ó então é uma pista destacada de cada criador por dia aqui tem uma de neve ó vamos ver outra de meio velho oeste que a gente correu umas cerejeiras vamos pegar aqui umas cerejeiras ó essa aqui do dia 11 saco race pegou saco de Sakura né erro ao carregar o mapa beleza vamos lá carregar assim mesmo não sei porque ficou faltando aparentemente tinha que baixar alguma textura o jogo não baixou mas bom que a gente encara até as falhas técnicas aqui do mesmo jeito não sei o que faltou deve ter algum update pra fazer porque quando eu cliquei numa pista de comunidades outra vez ele chegou a fazer download também mas tá ali essa é ligeira ó então não sei opa o decidão ali um pouco inclinada essa pista mas tá legal ó de árvore ali uh não 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 era aqui vai carrinho não deu volta 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 isso aí ali é chato porque como você não tem mapa é bem na tentativa e erro você descobrir pra que lado vão ser as curvas todas você vai a cada volta se aprimorando um pouquinho né bora bora que a trilha sonora esse tecnozinho aqui vai vai embalando a gente fica um circuito mais técnico também que os outros porque é cheio de chicane diferentes inclinações aqui não ficou muito claro pra que lado que era né mas tudo bem a gente faz outra volta depois dessa aqui porque foi um e dois deve tá longe de medalha né cadê ó não achei ficou tão bem desenhada essa pista não porque não é muito claro pra onde que a gente vai ou não ali mas beleza e agora não vai aparecer o placar aqui pontuação tem uma congeladinha ali ah agora foi não classificado ah não tá eu que apertei S que não saiu pode tirar aqui não sei porque que não funcionou esse mas tudo bem bugs de pré-lançamento do jogo vamos ver aqui então agora esse aqui de Mario Kart que eu fiquei curioso pra ver como é que vai ser até pra ver se a Nintendo vai deixar o pessoal usar aqui ó tá ali Mario Kart até meio com a com a fonte do Mario Kart inclusive ó Yoshi Circuit que legal Calimari Desert do Nintendo 64 Mario Circuit vamos no deserto porque eu gostava dessa pista do Nintendo 64 e vamos ver se ele vai ter que baixar texturas ou como é que tal ou quanto customizado que vai ser isso aqui a gente vai vendo aqui como eu falei em tempo real vamos fazer um gameplay bem bruto aqui todos os defeitos que tiver no jogo tudo que tiver de positivo a gente vai notando juntos aqui porque quando eu cliquei da outra vez que eu falei ah esse aqui ó ele aparece aqui baixando dados nesse caso foi até rapidinho até vir que eu fiquei intimidado eu fui clicar ficou um tempão baixando dados pegou um monte de coisa mas agora eu acho até que ele conseguiu carregar só que a gente vai vamos lá vamos poder correr aqui no deserto de Calimari que tem até no Mario Kart Tour também ó o meu pão bem feito ficou eu não vou dizer que eu sei saber de pó porque eu não sei não mas eu lembro que passava o trenzinho no meio eu acho que ah botaram os trilhos ali ó tentaram na medida do possível emular isso se sair aqui do traçado fica bem lento né ó boa Mario Kart Tour você consegue pular por cima do tren ver que eles fizeram um doodle ali também legal vamos que vamos essa tocada é uma pista bem longa não sei se não sei se isso aqui como é que ficou tinha os ah não eles fizeram mais curtinho porque a gente já está na segunda volta mas era legal claro que tinha os patrocínios tipo não vou saber de cor agora mas eles pegavam várias marcas reais e faziam uma versão alternativa do rei do cogumelo tipo não era bem isso imagina tipo posto shell e aí colocava shell de casco de tartaruga sabe e aí como se fosse um culpa trupa então gostei que eles botaram ali uns banners agora ele está baixando rapidinho aqui vamos ver a próxima pista já que ele carregou tão rápido que depois eu quero dar uma olhadinha no construtor de pista que eu não vi ainda de repente vai ser legal dar uma olhadinha junto com vocês para a gente ver aqui os recursos desse Trackmania que eu sei que é uma série que tem décadas já uma comunidade bem bem apaixonada e dedicada eu particularmente nunca tinha jogado nenhum jogo do Trackmania até esse aqui ali ó o vitral ali com a com a Peach ficou bem feito legal gostei entrando no castelo da Peach agora quem diria que teria um um túnel dentro do castelo da Peach mas tá aí ó pô por uma coisa que o jogo bem novo e tal conseguiram fazer ah isso aqui vou ter que reiniciar vamos embora tô muito isolado ali mas pô o jogo basicamente tá bem em teste ainda nem abriu pro público e já tem a pista de de Mario Kart com a arte ali da castelo da Peach achei bem legal bom trabalho já da comunidade aqui você viu que aonde tem um negocinho de checkpoint tava escrito Mario Kart também ali ó ali ficou só com o nosso tempo passando mas aquele da volta tava tava escrito Mario Kart vamos lá oh aqui eu embiquei o carro não sabia que dava pra fazer isso também ó tem esse nuance também não adianta ficar apertando pra frente que é o acelerador depois de pular que ele embicou tudo errado ali ó então aqui ó você segura pra trás ele abre um flapzinho também então você vê que são só quatro botões esquerda direita frente e ré barra freio mas quando você tá no ar você tem esse controle maior também do veículo aqui ó ó apertei pra baixo aí ele abriu o flapzinho ali e conseguiu ficar mais tempo no ar legal aqui vamos nosso tempo aqui vai ser bem ruim mas ó flapzinho boa vai passar ficando aqui passando que interessa que a gente consiga completar o circuito tá bom ali ó top 20 do mundo seria 1 em 23 não aqui tá bom acho que a gente já deu uma olhada boa nas pistas de mario kart claro que teria ali tem coisa do pique cérebro por alguma razão dog então o potencial de meme é bem alto imagino que no futuro ver que teria um cogumelo de one up também deve estar lotado de pistas de marcas famosas aqui que o pessoal não não vai perdoar então ali a gente tá com eventos até tão trancados provavelmente porque o jogo não saiu dá pra correr arcade também os clubs que eu falei dá pra gente montar o nosso próprio que a gente tá aqui na versão de imprensa ó overwatch bem representado aqui ó dá pra entrar no clube da sombra será? pagando as luces cadê? sombra power vou me juntar aqui no clube da sombra vamos ver se funciona mandou solicitação ok espero que a sombra me aceite que a gente pode correr nas mesmas pistas ali fazendo essa comunidade ó dá pra jogar aqui localmente em rede local control replay multiplayer com controle e tal não vamos fazer isso agora até porque eu tô aqui no canal sozinho mas aqui ó garagem a gente pode criar uma nova skin ou editar não só ver se a gente consegue criar um novo carrinho de repente dá tempo aqui antes de passar pro editor de pistas também vamos ver porque eu não mexi de cara ele pegou meus dados eu já dei meio que as cores do brasil aqui pro pro nosso tá deixa eu pegar as cores aqui a gente tem umas cores meio mega drive pro canal pode ser preto e branco cores do botafogo também ó pegou aqui ó cliquei ali aplicou beleza dá pra escrever vamos lá aquele cara e aí onde é que a gente como é que a gente faz pra colar isso aqui bom eu quero pegar isso aqui e arrastar pra cá não consegue tô tentando rodar o mouse a câmera ah isso aqui é desfazer tá ah será que é porque a cor do texto tá no mesmo do cadê deixa eu ver você tem que botar uma própria cor pro pro texto talvez seja isso ah é aqui ó ah a gente tá colando super ah cola super mal feita aqui mas era isso aí tava o texto tava preto agora a gente tá colando vamos usar aquele cara bem feio aqui uma skin terrível mas vários aquele cara aqui mas você viu esse é o processo de aprendizado aqui em tempo real tá dá pra gente pintar como a gente quiser eu acho tentar botar uns detalhes em branco aqui é dá pra fazer a pintura tá aí um listrado horrível nosso carro meio zebra vamos cadê um último detalhe qualquer em amarelo aqui ó pronto aqui 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 tá nosso super bólido aqui ó tá um tourinho aqui patrocinando também pegar um em vermelho aqui pronto ó super patrocinadores do carro vamos como é que a gente salva deve ser aqui no disquete né salvar projeto salva aqui vamos ver se a gente consegue botar esse carro em ação depois o que vocês acharam do carro aqui essa super obra de arte hein diz aí nos comentários se é bom já tá salvo já tá salvo tá tudo bem então tem esse tem o editor de skins você viu que bati um pouquinho de cabeça que eu não tinha nem passado nele mas tudo bem e agora o grande charme o negócio que é o editor de mapas ó vamos tentar criar um novo aqui com o mouse e teclado no simples vai vamos vamos começar do básico até porque acabou de explodir alguma coisa aqui na rua enquanto eu gravava vídeo uma coisa levemente assustadora só vi a luz piscando lá mas o computador continuou funcionando então tudo bem só virei pro lado eu vi deve ter explodido algum transformador ali só vi as coisas voando pra lá mas ok então a gente tem uma reta que a gente pode fazer pra cá você vê que eu tô até falando menos que eu tô olhando pela janela ali vendo o que que foi deve até ter vazado o som do microfone só viu um e aí eu olhei pra esquerda ali viu mais faíscas na rua com um pouco de sorte minha rua não tá pegando fogo né então bom a gente conseguiu fazer um circuito em linha reta aqui isso é bom a gente tem uma largada pode botar um checkpoint aqui a largada e chegada a largada e chegada ao mesmo tempo no caso de ser um circuito talvez fechado né não uma linha reta a gente pode arrastar a gente pode arrastar peças que a gente já botou com o clique pro botão direito a gente consegue rodar o a peça que a gente selecionou aqui ó a gente tentar botar uma rampinha aqui ah eu tirei a outra você não pode quando você clica você tira aparentemente a minha cidade tá explodindo porque de novo lá fora teve o mesmo barulho espero que o pessoal da eletricidade esteja vendo qualquer coisa vocês ouvem o som da explosão de novo dá pra gente botar um turbo aqui espero que a gente não seja ah não a gente pode clicar e tirar então é mais fácil vamos fazer uma reta aqui e aqui pode deixar aquele espaço vazio mesmo levando o mouse pro lado a gente traz pra cá vamos botar umas poucas curvas só pra isso ó aqui e aqui e vamos botar uma chegada aqui ó tá e nosso circuito curtinho vamos ver o que a gente viu tinha diferentes rampas e coisas mas o que é essa bandelinha a gente pode experimentar a pista será? ver o nosso trabalho em andamento aqui hum acho que sim pô ele não tá usando a skin que a gente botou né eu queria que fosse com ela talvez tenha que carregar manualmente mas ó essa é a ooooh ok bom é um circuito terrível basicamente porque a gente vai da rampa direto pra chegada não é o não é o ideal então aqui ó tudo que a gente fez aqui não serve pra nada vamos tirar essa chegada daqui isso vamos botar outra rampa pode ficar divertido e ah aqui ó tem diferentes tipos de terreno vamos botar esse de terra que aí você cai da rampa ali ó já chega aqui na terra vamos fazer uma virada pra cá outra mais pra cá assim pra cá fazer um outro salto e dele chegar a gente consegue botar a chegada de novo? aqui tem ou tem que ser desse tipo a chegada pronto não essa chegada aqui tá ruim a gente tem que botar um consegue virar pra esse tipo de pista aqui o que acontece se a gente botar meio pedaço vazio aqui ó tem diferentes caminhos ah dá pra ter múltiplas chegadas ó que doideira dá pra acabar em qualquer um ali ó vamos ver como é que a gente corre assim tem vários pontos onde é possível terminar no nosso circuito vamos fazer a saideira aqui enquanto eu estou receoso olhando a explosão na minha rua se nunca mais tiver vídeos no canal vocês sabem que foi porque basicamente explodiu a minha cidade ali tá isso aqui foi ruim a gente conseguiu pular bem agora ok tá chegamos no terreno diferente nossas saídas estão ali quero ver se a gente vai conseguir chegar nela ah não elas tem altura não vai dar pra fazer nenhuma das saídas que a gente botou a gente precisaria encaixar isso aqui certinho porque tem a altura básica disso aqui e tem o circuito então quando a gente tá fora do circuito não tem muita coisa que a gente possa fazer então quando você for conectar o seu próprio circuito como eu vou fazer depois também não pode deixar esses pedacinhos mas pra uma primeira olhada do criador de pista acho que foi divertido e legal o suficiente dá pra passar mais um tempo com esse Checkman eu só fico muito preocupado como eu falei com as formas de monetização dele eu não sei se muita gente vai ter interesse de pagar pelo passe anual pra ficar jogando isso aqui imagino que não mas diz aí o que você achou do que você viu desse Checkman eu vou jogar mais um pouco pra me divertir pra poder fazer a análise completinha do jogo como eu falei vocês conferem lá no site do Voxel depois mas pra primeira meia hora de gameplay acho que esse vídeo já cobriu o básico diz aí se você é veterano da série já jogou outros capítulos outros títulos o que você tá achando desse aqui que eu quero saber a opinião de vocês e a gente se vê no próximo vídeo daquele cara galera aquele abraço e até a próxima a próxima e aí Tchau.